Ó, gente, hoje a gente vai falar com o Tchelo. O Tchelo sempre tá aqui presente junto com a gente. Ele que é especialista em crianças aí também, né? O querido, né? O amado das nossas crianças. Mas também hoje a gente vai falar sobre, de uma forma geral, né, Tchelo? Sobre TDAH de uma forma geral. Té. Téa. Téa, desculpa. É porque acho que eu tenho. Mas eles são próximos, né? São próximos, né? São muito próximos, né? Tá todo mundo dizendo que é, tá todo mundo dizendo que tem... E se você considerar que o TDAH é a comorbidade mais frequentemente associada ao pé, a gente tá num universo aí muito próximo, Stefânia. Então pronto. Lá vai. Então, gente, na verdade, nós vamos falar hoje sobre o transtorno do espectro autista, né? Que também conhecido como autismo é uma condição de neurodesenvolvimento caracterizada por uma dificuldade na... Francisco, vira mais um pouquinho aqui pra mim, na interação, comunicação social, comportamentos repetitivos e restritos e com foco em detalhes e reações incomuns e estímulos sensoriais também, né? Calma, Tchelo, vai já explicar direitinho com a gente. E segundo os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, no Brasil estima-se que há aproximadamente 2 milhões de crianças, agora adultos também envolvidos, né? E são afetadas hoje pelo TDAH. E hoje a gente conversa com o TCHELO sobre TDAH, que é sempre muito bom te receber aqui, né? TCHELO, pra falar sobre esse tema, pra falar com os nossos telespectadores, inclusive sendo sugestão deles, né? Pra gente tá sempre trazendo aqui pras mãezinhas, pros papais que estão sempre com muitas dúvidas em relação a esse tema, mesmo sendo comum, não é isso? Muito frequente, né? É o que a gente diz hoje, né, Stefânia? O quanto está frequente o transtorno do espectro do autismo. E isso tem surpreendido a sociedade de uma forma geral, acho que nós como neuropediatras, os pais, e muitas vezes o transtorno do espectro do autismo e todas as suas dimensões estão aí recheadas de dúvidas. Então é sempre importante a gente estar aqui falando sobre esses temas, trazendo qualidade científica nas respostas. E até mais conforto também pras mães, que são mães atípicas, né? Que estão aí vivenciando diariamente com os filhos ou com parentes também com essa comorbidade. Quais os sinais mais comuns, Ritielo, que a gente pode perceber com uma criança já com TEA ou até um adulto, porque recentemente vários adultos foram diagnosticados, depois a gente vai trazer esse ponto também. Esse ponto é super importante, os sinais precoces, né? Os estudos mostram, Stefânia, que mais ou menos até seis meses os bebês são muito parecidos. Então assim, tanto aquelas crianças que não têm autismo como as que têm o espectro, serão ali muito próximos, né, os comportamentos. A partir de em torno de seis meses a um ano, após um ano, é que essas características ficam aí um pouco mais evidentes. E aí em torno de um ano e meio até dois anos é quando os pais nos procuram no consultório. Geralmente a gente diz que os professores em sala de aula e os pediatras são nossos grandes aliados. E os pais, claramente, né? Conhecem os filhos, né? Sim, observam todos os dias. E aí eles percebem essas diferenças no comportamento. Existe um protocolo que nos orienta para esse diagnóstico e ele está baseado aí mais ou menos em três pilares. Que é o atraso de linguagem, né? Os transtornos de linguagem e o atraso de fala. É uma criança também que tem grandes problemas na interação social e ela tem muitos comportamentos restritos e repetitivos. Restritos e repetitivos também, né? Isso a partir de um ano de idade que a gente já pode perceber que era, como que eu posso falar, já era para estar interagindo mais e a criança já fica um pouco mais quietinha. Diferente, né? Porque a gente coloca sempre nas nossas entrevistas, nas nossas falas, que o autismo não é uma doença. Ele, na verdade, é uma desordem, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Que a gente tem aí esse diagnóstico. Mas, habitualmente, entre dois e três anos, mas, claramente, com a nossa experiência e com a nossa expertise, a gente tem trabalhado para que esse diagnóstico seja mais precoce, em torno de um ano e meio, porque a gente aproveita aí essa plasticidade neuronal das crianças e para que elas possam fazer o tratamento adequado e a gente reduzir os atrasos de desenvolvimento. E quanto mais cedo for descoberto, mais cedo tratado, melhor o desenvolvimento que a criança vai ter. A gente sempre trabalha com essa coisa de você ter o diagnóstico precoce para tratamento imediato e resultados muito mais positivos. Tá aí, olha, a gente preparou matéria para a gente vivenciar um pouco mais, né? Junto com vocês aí de casa, sobre o Té. Vamos ver. Fundada em 2000, a Associação de Amigos dos Autistas do Piauí, a AMAPI, surgiu com a missão de garantir suporte e acolhimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Em meio a uma sociedade cada vez mais consciente da diversidade, o trabalho da AMA é vital. A AMA oferece um atendimento especializado promovendo o desenvolvimento de crianças e jovens com autismo. Além disso, envolve suas famílias em um processo contínuo de apoio e aprendizado, criando uma rede essencial de esporte e inclusão. A AMA é uma instituição que transforma a vida de famílias ao oferecer assistência social, educacional e psicossocial para autistas. Com o apoio de profissionais e voluntários, a AMA é um porto seguro para quem precisa de atenção especial. E quem nos recebeu foi a Rosália Oliveira, diretora pedagógica da AMA, que nos explicou como a instituição atua diariamente para promover a qualidade de vida das pessoas com autismo e suas famílias. Sim, é fundamental. A gente sempre coloca que o acompanhamento ao autista, sem o acompanhamento à família, sem o suporte à família, ele não tem resultado como deveria ter. Então, é importante, é fundamental. Então, a AMA, ela trabalha diretamente com a família. A gente atende o autista, recebe o autista na instituição, mas com uma pessoa responsável, que na maioria das vezes é a mãe, quem está nesse dia a dia cuidando. Então, é fundamental, até mesmo porque eles passam pouco tempo na instituição, nas terapias. O restante do tempo é com a família. Então, essa família, ela é orientada a dar continuidade em casa, em todos os espaços, a continuar nesse acompanhamento, nessa educação, nesse suporte que os seus filhos precisam. Então, não dá para trabalhar com autista separado da família. Família é fundamental. A diretora destaca a importância do desenvolvimento das famílias, do suporte social e do trabalho especializado oferecido pela AMA, para promover melhorias no comportamento e autonomia das crianças. Francisca dos Santos, mãe do Calil Rodrigo, jovem de 13 anos, que chegou aqui na AMA com apenas 2 anos e 10 meses, apresentando algumas dificuldades na fala, no sono, na alimentação e estereotipia. Mas de lá para cá, as coisas mudaram. Hoje, meu filho desenvolve várias habilidades, faz várias terapias aqui na AMA. Os profissionais são maravilhosos. Eu quero ressaltar a pessoa da Rosália, que foi essencial. Foi ela que me recebeu, ela que me dá o suporte, tanto com o meu filho, quanto para mim mesmo, emocional. Aqui também nós temos apoio emocional para as mães. A gente troca experiência e assim a gente vai aprendendo mais sobre o assunto, trocando nossa experiência. A gente sabe que o autismo, ele não são iguais. Se você conhece um autista, você conhece aquele autista. A AMA conta com o apoio crucial das famílias, que são verdadeiras parceiras no tratamento do autista. Juntas, elas colaboram diretamente com a instituição, fortalecendo o processo de educação e reabilitação. Sem essa parceria ativa, os resultados alcançados não seriam os mesmos. A AMA é um achado para nós mães de autista, porque aqui a gente recebe todo o suporte, tanto para ele, como para a gente, para a família. E aí a gente tem o apoio das mães, dos profissionais. E aí até assim, a certa culpa que a gente vem trazendo, a gente joga fora. E aí foi muito bom que ele desenvolveu. Não aprendeu a ler nem a escrever, mas o comportamento melhorou, a socialização com os demais, com os profissionais. A AMA é amor mesmo, é amor. A conexão entre a AMA e as famílias vai além do atendimento básico. Aqui, os pais e os profissionais trabalham juntos, buscando oferecer às crianças a melhor oportunidade de desenvolvimento possível, sempre focando na autonomia e na inclusão social. A AMA Piauí é realmente um exemplo de como o apoio mútuo pode transformar vidas. É através da união entre sociedade, profissionais e famílias, que crianças autistas encontram espaço para crescer e serem protagonistas nas suas próprias histórias. AMA é entender que cada ser é único. E os autistas nos ensinam todos os dias que o cuidado, a paciência e o carinho transformam vidas. Tanto as deles, quanto de quem cuida. Estratégia. Ah, gente, que bacana a gente poder ver, eu estava até comentando com o Richello, que a AMA é o lugar onde as mães também se acolhem, né? É super importante o papel da AMA como instituição que atende as crianças com autismo e também atende essas famílias. Porque uma coisa importante, Stefania, é a gente também cuidar dos cuidadores. Ah, com certeza. Os cuidadores, eles são essenciais nesse processo. E a gente também precisa ver, assim, o autismo, eu digo sempre no consultório, que quando a gente vai fazer esse diagnóstico, vai conversar com aquela família, eu não considero uma má notícia, mas é uma notícia difícil. Então a gente tem que preparar esses pais, esses pais têm que receber um atendimento psicológico e uma orientação para que eles façam aí sempre o melhor pelas crianças. Richello, se até um ano e meio a criança não for diagnosticada, está tudo ok? É, essa é uma pergunta muito frequente e polêmica, Stefania, por quê? Se um ano e meio, um ano e seis meses, a criança passa no meu consultório e eu verifico que ela está bem, não há transtorno de linguagem, ela tem uma interação adequada e não tem comportamentos estranhos. mesmo assim, ela deve ser avaliada a cada seis meses, num ritmo de vigilância neurológica, porque a gente pode ter ciladas, ciladas neurológicas. O que seriam isso? Ela pode entrar num processo de regressão autística e aí ela pode perder características adquiridas de fala, ela pode passar a ter uma interação social prejudicada e ela pode ter aí alguns comportamentos repetidos que podem colocá-la dentro do diagnóstico do transtorno do espectro. Mesmo não tendo, até esse ano e meio, nenhum tipo de modificação. É, por isso que também nós como neuropediatras, os colegas professores e também os colegas pediatras que estão na linha de frente, até os pais que nos ajudam tanto, ou os responsáveis, precisamos todos em conjunto fazer uma avaliação assim bem criteriosa, porque também a regressão autística ela não é isolada, ela não vem sozinha. Então provavelmente algum elemento discreto eu já teria que passou despercebido, então por isso a importância do neuropediatra com formação adequada, com conhecimento sobre o transtorno, para a gente fazer essa identificação correta. Tá, e a gente tem cartela de perguntas também de telespectadores, mas com mitos e verdades para a gente compartilhar aqui e a gente esclarecer junto aos nossos telespectadores. Vamos lá, colocar primeiro. Vai lá, gente. Vamos ver. São muitos os mitos, né? São muitos os mitos e verdades, né, a respeito do TEA, né? Mas um também que vem trazendo e chamando muita atenção são pessoas diagnosticadas com TEA já na fase adulta. Por que isso? Na verdade, é porque assim, apesar que se fala muito do autismo em crianças, desse diagnóstico precoce em crianças, Stephanie, para a nossa audiência entender isso, os nossos autistas crescem e se desenvolvem. Então eles viram adolescentes e adultos. Então quando a neuropediatria ou a psiquiatria ou a neurologia identifica esses casos ali precocemente, ok, tudo bem. Mas quando eu tenho, por exemplo, um paciente adulto que tem todos aqueles elementos autísticos e ele é identificado, isso também é um ganho. Porque esse adulto, ele tem a oportunidade de entender os seus comportamentos, de fazer o seu tratamento e se transformar em uma pessoa melhor. Cada dia a gente pode ser uma pessoa melhor. É aquela frase repetida da internet, mas que faz muito sentido. A busca sempre da nossa melhor versão. É verdade. Recentemente, a atriz, eu acredito que foi a Letícia Sabatella, ela compartilhou, né, e que foi diagnosticada e, assim, causou um grande alvoroço nas redes sociais, destaque. Primeiro por ela ser uma excelente atriz, né, e ter se destacado na sua profissão e pela idade. Sim, mas provavelmente, quando a gente vai avaliar o caso da Letícia Sabatella, ela é um autismo em nível 1 de suporte, né, com a fala muito bem, bem alinhada, é uma pessoa que tem um entendimento global, assim, é uma pessoa que entende o contexto social que vive. Provavelmente, é um nível 1, realmente, e é uma pessoa que, no seu convívio do dia a dia, claro que nós, como telespectadores de todos os trabalhos que ela já fez na TV, a gente não tem aí essa capacidade de perceber exatamente esses sinais. Mas para a família, para os amigos próximos, para as pessoas que ela está relacionada, provavelmente ela tinha aí alguns elementos diferentes que culminaram com o desfecho do diagnóstico dela, mesmo com 50 anos. Mesmo com 50 anos, né, e que não é tarde para você descobrir e poder melhorar, né, Letícia? Sempre, a gente tem a oportunidade aí de fazer as terapias, às vezes de tomar alguma medicação. A gente, eu digo muito no consultório, Stefânia, que com esse meu jeito irreverente e essa propaganda que a gente faz e toda essa nossa palavra é a favor do transtorno do espectro do autismo, a gente traz essa mensagem de que é possível passar com a neuro, com o psicólogo, com o psiquiatra e ser feliz agora. Tem uma vida mais leve, né, Letícia? Tem uma vida mais tranquila. É verdade, eu acho isso super importante. Vamos lá, mitos e verdades, já compartilhando perguntas aí dos nossos telespectadores, pessoas autistas não têm empatia, mito ou verdade? É, isso é um mito, né? É um mito, né? É um mito, apesar que dentro do transtorno do espectro do autismo, uma das características importantes é a baixa interação social, mas, claro, com as terapias bem alinhadas, elas conseguem, sim, melhorar esse padrão de olhar e de interação e elas ficam, sim, muito mais próximas das pessoas do convívio. Eu acho que isso foi uma pergunta feita por um adulto, né? Eu acho que já tentando se diagnosticar com o autismo. Calma, gente, calma. Não vamos aí se precipitar. Isso é genético? Essa condição é genética, Ritielo? Como que a gente pode entender por que tantas pessoas hoje em dia com o TEA? É verdade. Apesar que a ciência, de uma maneira geral, ela tem se mobilizado muito com a pesquisa na busca das causas, mas o que a gente entende hoje, Estefânia, é que é uma condição genética, né? O primeiro elemento que justifica isso é o fato de que o autismo é mais frequente nos meninos do que nas meninas. E quando a gente fala de números, e quando a gente fala de números, se um casal vai ter um primeiro filho, a gente tem em torno de 2% a 3% de chance de vir uma criança com autismo. Se você já tem um filho com diagnóstico do autismo e vai ter um segundo filho, a chance aumenta aí de 5% até um 15%. E se o casal tem dois filhos com o espectro e vai ter um terceiro, essa chance vai até 30%. Nossa, muito, muito. Então, os estudos têm mostrado esse viés genético muito forte. Inclusive, a gente tem hoje atualmente em torno de 500 genes responsáveis pelo transtorno do espectro do autismo. Nossa Senhora, tipo, genes que não podem se misturar, que podem, a probabilidade de ter um filho com TEA é maior. É maior, e aí a gente faz toda essa avaliação. Na verdade, às vezes os pais me perguntam, Dr. Tchelo, então já que as causas para o autismo têm se direcionado para o elemento genético, então eu quero fazer um painel genético. Para saber se eu posso ter um filho ou não. É, então assim, no Piauí a gente conta com médicos geneticistas que podem fazer esse aconselhamento. E esses painéis, assim, não são pedidos de rotina. Geralmente são as universidades maiores do país que têm projetos de pesquisa envolvendo o transtorno do espectro. Elas que utilizam esses painéis para que a gente tenha um esclarecimento melhor. Gente, bem complexo, né? Bem complexo. Ó, a gente vai para o intervalo. Rit, ela continua aqui junto com a gente. Temos ainda mitos e verdades para a gente compartilhar e conversar. Tá bom? Ó, gente, estamos recebendo você que está aí junto comigo. Hoje a gente está aqui tomando esse café maravilhoso com o nosso querido médico Ritiello, que está aqui hoje falando sobre TEA, né? Que vocês sempre pedem para a gente trazer aqui, né? Muitas pessoas hoje em dia sofrem com esse transtorno? Transtorno? Condição. Com essa condição, né? Não só na fase infantil, mas também na fase adulta, né, Ritiello? Vamos para mais mitos e verdades? Vamos, sim. Vamos colocar aí mais mitos e verdades sobre o TEA que Ritiello vai compartilhar com vocês aí. Próxima pergunta. Mitos ou verdades? Não existe exame para diagnosticar o TEA? É mito ou verdade? É verdade, tá, Stefânia? É porque o diagnóstico é clínico, comportamental. A gente faz esse diagnóstico baseado realmente nas características mais frequentes, que são o atraso na fala, a dificuldade na interação social e os comportamentos repetitivos. Lembrando que hoje, apesar que as crianças de uma maneira geral têm o diagnóstico, mas elas podem ser diferentes entre si, tanto é que a gente adotou essa frase de que existe um autismo para cada criança, Stefânia. Ah, é? Por que, Tielo? Porque apesar que elas têm aí essas alterações e esses atrasos em comum, mas elas podem, ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, apresentar ou desenvolver algumas características diferentes entre elas. Únicas, né? E também porque nós temos os níveis, o nível 1, 2 e 3 do transtorno do espectro. Tá aí, vamos lá, próxima pergunta para a gente compartilhar mais e mais perguntas. Pessoas autistas têm habilidades extraordinárias? Isso também é uma grande curiosidade. É mito ou verdade? Depende um pouco. A gente tem uma classificação onde nós temos o transtorno do espectro do autismo com altas ou altíssimas habilidades. São crianças que, de repente, sabem todos os países do planeta, que elas conhecem particularidades sobre os planetas, sobre bandeiras, sobre territórios. Agora, veja, o autismo é considerado uma desordem, um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Então, o que a gente deseja e o que a gente quer? Que a criança saiba quem ela mesmo é, o seu nome, chame o coleguinha para brincar quando ela está num parque ou num lugar de recriação. E não precisa, por exemplo, demonstrar todo esse conhecimento tão específico. Na fase adulta, nós podemos ter aí alguns autistas que têm essas extremas habilidades. Mas o que a gente quer, na verdade, Estefânia, é um desenvolvimento adequado e alinhado com as etapas e com os marcos que são importantes para a infância. E por isso que é importante ter o acompanhamento, né? É, sempre o acompanhamento, essa vigilância neurológica. Vigilância neurológica. Agora, a próxima pergunta, eu quero mandar um abraço para a Heloína, que está acompanhando a gente. Diz que tem um filho com nove aninhos que tem um transtorno, né? O transtorno do espectro autista e que está adorando assistir o nosso programa. Então, um beijo, minha amiga e minha querida telespectadora. O tratamento do autismo é multidisciplinar? Mito ou verdade? Isso é verdade. Verdade, é uma verdade bem importante. Nós nunca estamos sozinhos, nem nós da Neurologia e Neuropediatria, nem os colegas psiquiatras, muito menos a família e a criança com o transtorno do espectro. Nós temos uma equipe multiprofissional que acompanha essa criança. É o fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, o musicoterapeuta, o psicomotricista. Quer dizer, nós temos essa criança no transtorno do espectro aqui e todos nós precisamos estar alinhados para melhorar esse desenvolvimento. E é o que a gente diz, devolver essa infância que o autismo às vezes tenta roubar dessa criança. Nossa, gente, olha só, explicação maravilhosa, viu, Tiago? Você sempre muito com suas respostas bem claras, deixando nossos telespectadores até mais tranquilos diante do TEA, né? Bora lá, próxima pergunta. Gente, vamos lá, o mais rápido aqui para a gente responder, tem mais um aí para a gente trabalhar, pode colocar. Toda pessoa com TEA tem inteligência acima da média? Mito ou verdade? Não, isso é um mito. Na verdade, nós temos o transtorno do espectro do autismo, ele pode estar acompanhado de algumas comorbidades e dentre elas nós temos o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, o TOD, que é o opositivo desafiador, ou nós podemos ter algumas situações de deficiência intelectual, onde essa inteligência vai estar prejudicada. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ter algumas situações em que as crianças ou os adolescentes ou os adultos podem ter habilidades de inteligência muito grandes. Doutor Ritchiello, por que que isso é tão diferente? Por isso que a gente chama de espectro do autismo, não é um diagnóstico fechado. Quem tem um pode ter outro, doutor? Ou quem tem outro pode ter um, quem tem TEA, tem TOD, quem tem TOD, tem TEA e outros também? Podemos ter uma simultaneidade dos transtornos, podemos sim, mas eu, Ritchiello, particularmente, durante a minha avaliação, eu tento verificar qual é o T mais importante do quadro, para que a gente direcione o tratamento e tenha um melhor desenvolvimento. Olha só, tá aí, TEA, TDAH e TOD, que são os mais frequentes em ter os três. Tipo assim, em poder ter todos. Podemos ter todos. Geralmente, o TEA é o mais frequente. Então, a gente tem uma... Até porque a criança com autismo, ela tem uma dificuldade no entendimento do contexto que ela está inserida. Então, no meu entendimento de neuropediatra, a gente tem uma urgência maior nesse tratamento precoce, Stefânia. Então, a gente considera... Geralmente, quando eu tenho os três transtornos juntos, a gente faz aquele tratamento direcionado para o autismo, mas claro que eu estarei tratando os outros transtornos. E outra coisa importante também que a gente diz na neuropediatria... É que também nós não estamos no consultório para atirar diagnósticos para as crianças. A gente também está para fazer uma avaliação... E tem pais aí que se chateiam, né? Tem pais que se chateiam bastante, né? Então, a gente está no consultório para fazer uma avaliação adequada, detectar esses atras e fazer o melhor tratamento. Claro que nós temos que determinar os diagnósticos. Mas, assim, a gente também precisa evitar, por exemplo, um laudo com inúmeros transtornos. A gente precisa identificá-los da maneira correta, com a nossa avaliação minuciosa, para que o tratamento seja efetivo e os resultados satisfatórios. Satisfatórios para todos, né? Bom, aqui a gente tem um bocado de perguntas ainda, mas mais uma vez você vai ter que voltar, para a gente conversar mais ainda sobre esse tema. E é um tema que nossos telespectadores estão sempre pedindo, sempre querendo que a gente possa trazer interação. É como a gente, o Richelio mesmo pontuou, é sempre uma novidade, é sempre algo novo que a gente tem realmente que trazer, né? E esclarecer, na verdade, né, Richelio? Precisa, Stefania. O transtorno do espectro do autismo, ele vem de muitos anos. Na verdade, ele não é uma novidade, isso não é uma moda, o autismo não é uma moda. O que a gente tem... Ele só está falando isso, né? É, e na verdade não existe isso. O transtorno do espectro do autismo, os primeiros diagnósticos, o primeiro relato, e toda a descrição sobre o autismo, ele vem lá de 1940, com o psiquiatra Léo Kanner. Então, esses casos já existiam. Hoje, a gente tem uma impressão de maior número de casos, mas o diagnóstico também melhorou muito, porque nós temos mais profissionais qualificados e porque os elementos de diagnóstico, eles melhoraram muito. Ainda bem, porque a gente consegue fazer tudo isso com mais eficiência. Com mais eficiência. Richelio, muito obrigada, tá bom? É sempre muito bom te receber aqui e que você possa voltar mais vezes para esclarecer mais e mais. Eu que te agradeço, né, a nossa audiência. Estou sempre à disposição. Obrigada, meu querido.